Você é um desses dois no seu relacionamento. Qual será? Se você descobrir quem é você desses dois, isso vai trazer harmonia para o seu relacionamento e vai acabar com as brigas, porque às vezes você nem entende qual é o motivo do porquê você está brigando. Olá, meu nome é Paulose, sou especialista em atos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida, conquistando a vida plena que você merece. Paulose, mas como assim quem desses dois eu sou no meu relacionamento? E como isso vai ajudar eu a ter mais harmonia, a acabar com as brigas? Eu participei de um treinamento com o Tony Robbins nos Estados Unidos, ele é o melhor coach do mundo. Eu fiz um curso com ele de cinco dias e lá ele fala sobre duas energias que existem num relacionamento. E para que exista paz, harmonia, para que o casal dê certo, para que diminua as brigas, tem que ter polaridade, ou seja, um precisa ter uma energia e o outro a outra energia. E quais são essas energias? Uma pessoa do relacionamento, ela tem a energia da ação e a outra pessoa tem a energia da doçura. Como assim, Paulose? Eu vou explicar um pouquinho melhor para você entender. Repare que num relacionamento tem aquela pessoa que faz o papel que ela tem a energia da ação. É aquela pessoa que vai para cima, que tem as metas, o objetivo, que faz acontecer. É como se ela fosse a caçadora, a provedora. Ela detém ali a realização. Essa energia da ação, ela tem a ver com resolver as coisas. É a pessoa que pega os problemas e resolve. É a provedora, é a pessoa que se preocupa com a segurança. É como se fosse o cão de guarda, o leão protegendo os seus filhotes. E essa é a energia da ação. E num relacionamento, você pode perceber que existe a pessoa que faz esse papel. E não tem certo e errado. Ah, Paulose, mas qual é o certo? Quem deve fazer esse papel? Não tem certo e errado, vai ter uma pessoa que faz isso. Por outro lado, vai ter a pessoa que tem a energia da doçura. E o que essa pessoa faz? Quais são os comportamentos característicos da pessoa que tem a energia da doçura? Essa energia tem mais a ver com o cuidado, o carinho, o olhar nos olhos, o tentar entender os sentimentos da outra pessoa. Ela traz a harmonia pro lar. Ela é mais voltada, então, pra essa parte do cuidado, do carinho. Essa pessoa, ela quer ser escutada e também ser compreendida. Então, no relacionamento, você vai ver os papéis onde tem a energia da ação e a energia da doçura. Paulose, mas por que é importante eu entender isso? Saber qual é a minha energia e a energia do meu parceiro ou da minha parceira. Porque se você entende que tem que ter polaridade, que cada um vai ser de uma forma, você para de criticar a outra pessoa pelo jeito que ela é. Às vezes, aquela pessoa da ação, a realizadora, a protetora, a provedora, ela fica cobrando a outra de que a pessoa não age tanto, é mais parada. Mas por que? A função dela é a harmonia, é o carinho, é entender, é cuidar, é apoiar. Se você parar pra observar os relacionamentos, você vai ver esses dois papéis. Você pode ver isso muito claro no seu relacionamento e você pode ver isso também nos relacionamentos das pessoas que você conhece. Pra que o relacionamento funcione, tem que ter polaridade. Então, eu não tenho que ficar reclamando da outra pessoa ou de como ela é. Eu só tenho que entender que se eu sou o caçador, se eu tenho a energia da ação, eu vou ter do meu lado uma pessoa da energia da doçura. Não adianta eu ser o caçador, o provedor, a ação, a realização e cobrar que a outra pessoa seja dessa forma também. Por quê? Porque eu vou atrair pra mim, eu vou conviver com uma pessoa que seja diferente da energia que eu tenho. Eu vou afastar. Olha só, se eu sou uma pessoa da energia da ação, da realização, eu acabo afastando pessoas também que são da energia da ação e acabo trazendo pessoas da energia da doçura. Eu preciso entender isso e compreender e parar então de querer que a pessoa seja como eu sou. Vou trazer um exemplo aqui pra ficar mais fácil pra você compreender. Você já viu casos de mulheres que não conseguem ter filhos? E aí se você observar, é aquela mulher que tem a energia da ação, ela faz acontecer, é a provedora, ela se preocupa muito com isso e ela acaba tendo do lado dela um homem com a energia da doçura, que é mais do ouvir, do sentir, do cuidar. E se eu tenho a energia da ação e eu sou o provedor, o nosso corpo se adapta de uma forma, bioquimicamente falando, porque se eu for ter filho, e essa pessoa tem dificuldade pra ter filho quando ela tá com a energia da ação. Lógico, eu não tô falando aqui de vários casos, mas talvez você já tenha ouvido falar de um caso como esse. Eu quando comento sobre isso nos meus cursos, eu pergunto, olha, quem já ouviu falar de um caso assim? Sempre tem quatro, cinco pessoas que erguem a mão. Por quê? Porque é senso comum, você observa isso. Aí tem aquela mulher com a energia da ação e novamente eu não tô dizendo se é certo ou se é errado. Só tô falando que existe essa configuração dentro de um relacionamento, onde tem a polaridade de energia. E aí a mulher, por ter essa energia da ação, muitas vezes ela não consegue ter filhos. E aí tem casos onde o casal adota um filho, aí essa mulher faz o quê? Ela começa a ficar mais com essa energia da doçura, do cuidado, do sentir, do ter que entender a criança, né? Os sentimentos da criança ou o que ela tá comunicando ali pra que você veja qual é a necessidade. É fome? É dor? O que que é? E a energia da doçura tem essa capacidade de compreender, desenvolver empatia. E ela vem pra essa energia da doçura e muitos casais, o que que acontece com essa mulher? Ela é engravida. Por quê? Porque ela veio pra energia da doçura. É importante você entender então que existe essa polaridade e eu vou parar de cobrar outra pessoa por ser diferente de mim. Eu preciso dessa pessoa do meu lado. E eu começo a olhar agora pro que ela tem de bom. Se ela é a energia da ação, eu vou reconhecer isso nessa pessoa. Reconhece, sabe? Elogia. Poxa, obrigado. Reconhece os esforços que essa pessoa tem de prover, de trazer, de dizer qual é a missão, sabe? De se importar muito com isso. Eu reconheço. E a outra pessoa também é a mesma coisa. Poxa, reconhece o carinho, o cuidado, o amor, os sentimentos dessa pessoa. E parando de cobrar e de querer que a pessoa seja como você é, isso vai trazer muita harmonia. Existe uma configuração que funciona nesse relacionamento. De alguma forma você aprendeu, você desenvolveu essa energia. Ou pelo que você observou dos seus pais, ou pelas experiências que você teve durante a tua vida. Que fortaleceu essa energia em você. Então aceita, não tem certo e errado, qual é a certa, qual é a errada. Não. Existe a polaridade. Observa isso no seu relacionamento e para então de cobrar a outra pessoa por coisas que você acha que tem que ser dessa forma. Não, isso é você. É o seu perfil. É a forma como você acredita. Começa a reconhecer o que essa pessoa tem de bom e o que essa energia traz de bom para o seu relacionamento. O que você vai fazer agora então? Senta com o seu parceiro, sua parceira. Mostra esse vídeo ou conta o que eu falei nesse vídeo. Entende quem é você no seu relacionamento. Você é mais da ação ou mais da doçura? E acerta os pontos. Olha, então tá ótimo. Você é assim, eu vou reconhecer, eu vou te amar por você ser dessa forma. E eu te reconheço também e vejo o que você pode ajustar para que volte a harmonia, para que crie mais harmonia. E elimine as brigas aí por esses motivos que fazem parte da energia que você carrega. Agora deixa eu saber se você gostou desse vídeo. Isso que eu falei sobre a energia da ação, da doçura, você não encontra em qualquer lugar. Eu aprendi porque eu investi na minha vida. Eu fiz um grande investimento para poder estar com o melhor do mundo. Por quê? Porque ser o melhor do mundo não tem preço, sabe? E você só aprende coisas assim quando você investe na tua vida. E parabéns por você estar assistindo esse vídeo, porque você está aprendendo algo novo que vai melhorar o seu relacionamento. E não só isso, você pode aprender para você crescer, ter uma vida plena, evoluir em todas as áreas da sua vida. Deixa eu saber se você gostou então, se eu agreguei valor para você. Dá um like no vídeo. E aproveita e já se inscreve no meu canal. Clica aí no botão vermelho em inscrever-se. E assim que você se inscrever vai aparecer um sininho. Ativa o sininho também. Clica no sininho, porque toda vez que eu enviar um vídeo novo para te ajudar a evoluir, você vai ser notificado. Então se inscreve aí e toca no sininho. E para a gente finalizar, me segue também no Instagram. Procura lá, polose__oficial, que eu compartilho dicas diariamente, mostro o meu dia a dia, a minha família, o meu relacionamento. E você vai ter a oportunidade de me acompanhar e aprender mais com tudo que eu tenho aprendido, investindo em mim. E também ajudando milhares de pessoas através dos meus treinamentos. Eu venho compartilhando para que você venha viver de fato uma vida plena. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí